Em Jundiaí, permanecem internadas em estado grave as irmãs que foram baleadas na porta de uma igreja. Vamos conversar com Angelito Neto, quem é que tem os detalhes? Boa tarde pra você, Angelito. Olá, Felipe. Boa tarde. Olha, o caso aconteceu neste fim de semana, na rua Espírito Santo, no Jardim Tarumã. Duas irmãs, uma adolescente de 16 anos e uma jovem de 20, foram encontradas baleadas. A adolescente estava no chão com um ferimento de arma de fogo na nuca. Já a jovem foi encontrada dentro de um carro com um disparo no rosto. O veículo estava com os vidros dianteiros estriaçados. Ambas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas em estado gravíssimo para o Hospital São Vicente. A polícia, Felipe, trabalha com algumas linhas de investigações. Uma, de que elas teriam sido baleadas após deixarem um baile funk próximo ao local onde foram encontradas. Ainda há uma suspeita de que um ex-namorado de uma das vítimas teria tentado reatar o namoro, mas foi rejeitado. E a outra é de que elas teriam se envolvido num acidente de trânsito. O que pode ajudar a polícia neste caso são uma cápsula deflagrada encontrada na calçada, que passará por exame de balística, e uma marca de tiro que foi encontrada no portão desta igreja. Além, é claro, Felipe, de câmeras de segurança que estão espalhadas pelo local. Felipe. Tá certo, Angelito. Muito obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando. Obrigado.